Centro Saúde Formosa de Downey, menos cadeira no cama, inclui equipamento xeluc ou de ralo atendimento para pacientes. Para o caso, os moradores, os moradores, os moradores, moradores, o casamento, o casamento xeluc ou de ralo atendimento para a pacientes. Depois de terse citar o casamento, o casamento, o casamento. Mas o meu filho tem que fazer o doutor que a gente se vai renovar, se renovar, se renovar, se renovar. Também, quando o doutor que a gente se renovar, eu vou só renovar.